Vamos começar mais um vídeo, então hoje vamos fazer um Elite Wash & Style Vou começar tirando minha durega aqui como vocês podem ver E eu realmente estou precisando fazer um Wash & Style, meu cabelo está meio bagunçado Sem definição e a gente precisa fazer esse processo Vou molhar bem aqui meu cabelo como vocês podem ver E com isso a gente tem que deixar nosso cabelo bem úmido antes de fazer a aplicação do shampoo Após deixar o cabelo úmido, a gente vai passar um shampoo Aqui eu estou utilizando o shampoo próprio para cabelo crespo Não utilize produtos que são para cabelo cacheado Que a ideia do processo de Waves não é cachear o cabelo E sim criar uma textura diferente própria no nosso cabelo crespo Eu vou aplicar aqui o shampoo na superfície do meu cabelo E após aplicar eu vou espalhar bem até nosso cabelo espumar bastante E deixar ele preparado para fazer o processo de escovação Após aplicar o shampoo e espalhar bem, a gente vai pegar nossa escova hard Que é o lado mais sígido da escova E vamos escovar nosso cabelo partindo da nossa coroa Para quem não sabe, a coroa é o redemoinho da onde parte o nosso penteado As 362 vão formar partindo do redemoinho Então a gente tem que começar e iniciar o processo de escovação no Washington Style Partindo da nossa coroa Pode caprichar na escovação no período de 20 minutos Que isso vai ser o suficiente para você começar a ter uma definição suprema do seu penteado Partindo da nossa coroa Logo após escovar 20 minutos com o lado hard, vamos pegar o nosso shampoo novamente e vamos aplicar de novo na nossa superfície do cabelo, tá? Aplica de forma generosa, generoso quando eu falo é aplicar bastante quantidade pro cabelo espumar bastante E logo após ser passado, vamos pegar o lado soft e vamos fazer a escovação também bem concentrada na parte da coroa e na superfície do nosso cabelo, tá? 20 minutos com o lado soft também é o suficiente pra você ter uma evolução bem rápida e você vai obter um resultado de qualidade Logo após finalizar o processo de escovação, a gente vai pegar o nosso heavy cap que você encontra no meu site, tá? Vou deixar um cupom de desconto no primeiro comentário fixado Põe o heavy cap e já enxaga o cabelo na mesma hora, tá? Antes de lavar, você espalha um pouco de shampoo e já enxaga o cabelo logo após finalizar o processo de escovação, tá? Muito importante que você remove todo o excesso de shampoo para que você evite problemas Vou ir lá lavar o meu cabelo e já volto E é isso aí família, já enxaguei aqui Tirei todo o excesso de shampoo, não deixei o shampoo secar na superfície do meu cabelo Finalizei o processo e já lavei, tá bom? Já fui lá, já enxaguei, tirei todo o excesso e agora eu tô pronto pra fazer o heavy check aqui com vocês Deixe o cabelo secar bem, se possível deixe ele secar de forma natural, tá? Que isso daqui vai ser muito bom pra saúde do seu cabelo e você vai perceber que você vai ter uma evolução mais significativa, tá? Tire o excesso de água também que isso daqui vai ser ótimo pra você ter uma visão da definição do seu penteado E é isso aí, esse foi o nosso resultado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido Se você gostou mesmo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário Compartilhe seu vídeo com um amigo seu que tem dúvidas sobre o Avis E é isso, a Bima fica por aqui e até mais, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!